Não, irrigar não custa caro, irrigar é extremamente viável, o payback de um pivô central depende, claro, do tamanho do equipamento e do número de hectares que ele cobre, mas eu creio que o mais caro é não produzir, o mais caro é ter a terra, que é o maior patrimônio que uma família produtora pode ter, e não conseguir tirar o seu próprio sustento. Hoje um equipamento de irrigação custa em média de um quinto a um décimo de um valor de um hectare aqui no Rio Grande do Sul, falando em linhas gerais em termos de estado, porque eu rodo o estado inteiro, tenho empresa de consultoria, tenho vários produtores, então a terra tem um valor diferenciado dependendo da região, estando ela no planalto, metade norte, fronteira oeste, enfim, mas em todos os ambientes do Rio Grande do Sul ela é viável, e ela serve para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Qualquer propriedade precisa e deveria ter como sua premissa básica, antes de pensar em crescimento, pensar em aumentar a produtividade dentro da propriedade, a irrigação é uma excelente ferramenta.